Vamos pra cegos Não, acende, cara! Acabou assim, acabou assim Zona Leste, hein? Eu vou ler quatro poemas mais curtos breves que fica mais fácil pra mim e também pra não tirar tempo de ninguém, ok? Primeiro poema, urgência O tempo urge e consome mas as pétalas insistem em cair bem devagar como quem trapaceia a morte, mas ela esquece que o tempo corre e o vento pode vir mais forte pra derrubar Poema número dois Trem descarrilhado Pela janela do meu quarto vejo passar o trem Ele tem destino Tem chegada Já eu Desatinada Como um trem descarrilhado De vago nesse mundo Onde tudo é tão vago Onde tudo é um absurdo Silêncio Quando o segredo Quando o segredo foi ocultado aprisionou a flor num vazio tão profundo Nem as águas do oceano chegaram tão fundo Até o tempo não teve tempo de salvar a flor de tamanho silêncio E a última Fôlego A pele está coberta de orvalho Das noites em que a alma dormiu no relento da solidão Fôlego A pele está coberta de orvalho Das noites em que a alma dormiu no relento da solidão Coração ficou no calvário Mas ressuscitou com as mãos do artesão E agora o que fazer das labaredas queimando em vão Sufocá-las em pranto até perder a razão ou sentidos Antes mesmo de raiar o sol anunciou a rufinda Aurora Um dia hei de cessar qualquer ilusão Mas enquanto houver respiração haverá um tempo de espera sonhador Obrigada